No ano de 2000, eu pude fazer uma viagem que eu conheci muitas realidades do país, aonde eu viajei por muitos lugares do interior, lugares com baixos indicadores, em especial o DH. E eu pude entender uma coisa crucial, por que o Brasil é um país ainda que patina em relação à leitura? Por que não somos leitores? Eu moro aqui há 25 anos e eu não tinha visto ainda esse olhar para a comunidade, para a nossa comunidade. Ao longo dos últimos 20 anos, o Instituto Brasil Solidário já entregou mais de 277 bibliotecas, espaços literários construídos com sustentabilidade, com inteligência, com dinamismo, com arte. E mais de um milhão de livros foram doados gratuitamente para esses espaços. Você não consegue fazer nada sem ler. Então, acho que abrir a biblioteca vai ser muito importante para a gente, para nós, quer dizer. O processo de formação de um leitor envolve várias vertentes. E aqui no Instituto nós acreditamos no tripé Espaço Gestão Projeto, que seja construído de forma sustentável, inteligente, interdisciplinar, alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, com o uso de materiais reciclados, arte e até tecnologia, onde possam participar alunos, famílias e educadores. Eu vim de São Paulo na busca do conhecimento para replicar as práticas, porque você formando pessoas que sejam protagonistas da sua aprendizagem, você consegue mudar uma nação. O Brasil possui oficialmente 7 mil bibliotecas cadastradas. Mas isso representa que a cada 30 mil habitantes, apenas uma delas esteja disponível à população. E segundo o último censo, mostra que menos da metade das escolas brasileiras possuem um espaço adequado à leitura. O único livro é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Uma biblioteca pode mudar a vida de uma cidade inteira. Nós temos muito orgulho de tudo o que foi feito. Venha conosco efetivamente transformar o Brasil num país de leitores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto